O Fala Carlão está começando, é já já, logo depois da mensagem da Ouro Fino. O Fala Carlão de hoje está aqui na sede da Ouro Fino, aqui em Carravinhos, é o lugar, a fábrica mais moderna da América Latina. E aqui do meu lado está o Tales Vecchiato, ele é gerente de produtos, vai comentar um pouquinho sobre esses três produtos aqui, o Voz, o Eval e o Master LP. Aliás, Master LP, todo mundo já conhece, nem precisa falar, viu Tales? Quero saber o que são, o que une esses três produtos. Aqui a gente tem o Voz Performa, que ele é um indectocida, muito focado no animal em terminação. Então aquele pecuarista que quer matar o boi, semana que vem, não quer ter problema de resíduo, Voz Performa. E esse aqui, o Eval? Carlão, isso daqui é a novidade, ele é o Eval, ele é um vermífago nosso, é uma evolução dos indectocidas. É um vermífago que associa dois princípios ativos em um, então faz com que não precisa dar duas agulhadas no animal. Então a gente faz uma associação com uma única agulhada, limpa até uma limpeza completa no boi. E auxilia por fora porque ele tem vermictina, então carrapato, mosca e berne, um abraço. Eu recomendo. Fala Carlão em São Paulo, fala Carlão especialíssimo. Fala Carlão, mais uma vez na prateleira de cima do empresariado, na prateleira de cima das lideranças que pensam o Brasil. E aqui do meu lado está o Zé Carlos Grubizic, que é um desses craques. Escuta, me conta aí o que o agronegócio, eu acho que esse seu novo investimento, isso vai passar pelo agronegócio. Eu queria que você explicasse um pouco para todo mundo o que é a Olímpia que nós estamos aqui. Carlão, eu resolvi fazer um projeto pessoal de investimento no Brasil. Eu acredito que o Brasil é um país que tem um potencial enorme, o Brasil tem uma curva de desenvolvimento e crescimento que é inegável, tem volatilidade, evidentemente, o Brasil tem altos e baixos, mas a gente olha a curva de médio e longo prazo, é uma curva de crescimento. O Brasil que eu comecei a trabalhar é um país completamente diferente do que é hoje, um país mais desenvolvido do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, é um país sofisticado, e um país que ganhou espaço no mercado global. Quer dizer, todo mundo reconhece que o Brasil é um país que tem oportunidades, muitas, e que os gringos estão prontos para investir no projeto certo, na hora certa. E acho que esse ano de 2018 para a Olímpia foi um ano de preparação, de reflexão, de se organizar, para que, a partir do início de 2019, a gente tenha produtos e oportunidades de investimento prontas para levar para os investidores brasileiros e para os investidores internacionais. Então, a Olímpia é uma empresa de investimentos e participações. Eu estou olhando muito na questão de estruturação de fundos para capital brasileiro, capital internacional, para investimento no agronegócio, que acho que tem um grande potencial de desenvolvimento, muita coisa acontecendo. Quer dizer, uma agricultura de alta tecnologia que está se transformando e consolidou uma posição muito forte no mercado global. Todo o complexo de proteína, seja no frango, no suíno e no bovino, também está se profissionalizando, buscando produtividade e se estruturando muito. E acho que aí tem um grande filão para investimento nesses anos que vêm por aí. Uma outra área que eu também estou olhando com atenção é toda essa área de geração de energia, porque acho que o Brasil, voltando a crescer, vai precisar de um volume de investimentos importante nessa área, sobretudo em energias renováveis e energia descentralizada, projetos médios que acho que vão surgir por aí. E eu quero também estar olhando um pouco essa área. E uma terceira área, que é um pouco mais tecnológica, sofisticada e complexa, que é tudo que está em torno do petróleo, do gás. Eu acho que a Petrobras está fazendo um trabalho fantástico de arrumar suas contas, de liberalizar a chegada de internacionais. E acho que a partir de 2019, a Petrobras e todos os internacionais que estão chegando vão voltar a fazer um projeto de investimento muito grande. E acho que precisarão de fornecedores de produtos, de serviços. E acho que aí também tem um grande filão de investimento. A SBC, olha, está crescendo, entrando em novos mercados, acaba de entrar no Global Gap, que é o protocolo internacional. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, Matheus. É, nós na SBC, nesse novo processo da SBC de novos protocolos, nós entramos agora no Global Gap, no escopo frutas, legumes e verduras e grãos, aí com o intuito de certificar boas práticas para quem quer exportar frutas, exportar grãos. E uma busca de uma nova área da SBC, a SBC que era muito voltada para a pecuária, agora além da pecuária, além do SISBOV, o objetivo nosso é buscar um novo setor na agropecuária brasileira, um novo setor para a empresa, para a equipe, que é o Global Gap na área de frutas, que é um protocolo já muito conhecido, que é um protocolo muito famoso, muito antigo, já para o pessoal da fruticultura, que tem o interesse de exportar a sua produção. Qual é a fotografia da inseminação nesse primeiro semestre? Bom, a análise desse primeiro semestre foi muito positiva para o setor. Nós tivemos um crescimento na pecuária de corte de 14,2%, bem acima do que a gente imaginava. Isso é China? É, crescimento padrão chinês. E no leite também, um crescimento de 2,7%, mas sobre um crescimento de 25% que nós tivemos no primeiro semestre de 2017. Então, isso mostra também um ritmo de crescimento na genética de leite. Maravilha! E também tem um documento que é muito aguardado, que mostra quais são as raças que estão mais vendendo o SEMI durante o ano de 2017. O que essa fotografia traz para nós? Exato! Sempre que a gente faz o anúncio do índex ASBIA do primeiro semestre, a gente apresenta também em detalhes o que foi em 2017, por raça, por estado. E a gente tem na pecuária de corte um destaque para o angus, que continua sendo a raça mais vendida em termos de doses de SEMI no Brasil, mas uma recuperação muito forte do Nelore em 2017, mostrando que houve uma reposição do plantel das fêmeas nas fazendas, que vinham inseminando com o angus ou com outras raças durante muito tempo. E agora precisaram retornar e recompor o plantel de fêmeas. Um outro aspecto também é em função, logicamente, de um impacto negativo no primeiro semestre de 2017. Nós tivemos toda aquela questão da cadeia frigorífica, e que mostra também uma recuperação. Ou seja, a indústria recuperou, e principalmente o pecuarista está mostrando confiança agora. Fala Carlão, hoje especialíssimo. Fala Carlão, no Bradesco, estou aqui na Cidade de Deus. Aliás, um lugar que está no meu coração, porque eu já trabalhei aqui há 30 anos atrás. Então, aqui do meu lado está um craque, o Márcio Parisotto, ele é o diretor de marketing do Bradesco. Isso mesmo, novinho assim, mas ele é o diretor de marketing do banco. O Márcio, está bom, querido? Tudo bem, Carlão. É um prazer te receber aqui na base, na Cidade de Deus, no coração desse banco maravilhoso aqui na base. Você que é tão parceiro da nossa marca, grande prazer ter você conosco aqui na nossa casa. O prazer é meu, viu? Escuta, eu tenho andado, tenho visto que o Bradesco aqui dentro do agronegócio tem participado muito, está ativo, está cada vez investindo mais no setor. Eu falei aí com a diretoria do Bradesco esses dias, está uma animação só. Me fala um pouquinho, como é que é o Bradesco, como é que está o Bradesco dentro do agro? O agronegócio teve sempre na essência da nossa forma de atuar. É um banco nascido no interior de São Paulo, todo mundo sabe disso, está uma marca muito presente com o agronegócio historicamente e com uma relevância para a nossa composição de resultado também muito presente. É fundamental que a gente esteja com a capilaridade, portanto, a nossa marca tem estado presente em feiras regionais em todo o Brasil, de uma forma bastante intensa, fomentando o que a gente acredita ser, se não o maior, dos maiores vetores de crescimento desse país. Então, o Bradesco acredita no agronegócio e continuará historicamente em investimento e continuará a investir da forma mais plena possível, não tenha dúvida disso. Você sabe que aqui em São Paulo, São Paulo é a maior fazenda do Brasil, os maiores fazendeiros do Brasil estão aqui em São Paulo. Tem que olhar para isso com muito carinho, né, Marcio? Carinho pleno e tem que ter principalmente a presença e entender, e aí, portanto, a parceria, a importância de parcerias como a gente tem com o canal Rural e o Fala Carlão. Conhecimento de causa para falar sobre agronegócio. Acho que essa proximidade é fundamental. Existe uma série de oportunistas, de empresas, todo mundo buscando agronegócio, mas conhecer e falar com categoria e conhecimento de causa como esse sujeito aqui, é pouca gente que consegue. Então, o Bradesco quer estar sempre presente com gente que conhece, que está sempre presente desse mercado importantíssimo para esse país e fazer valer o nosso slogan que para a gente diz tudo do que a gente acredita. Com o Bradesco, o agro é mais negócio, Carlão. É isso aí, querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação aqui nesse Fala Carlão. Aliás, o Fala Carlão está à sua disposição, saiba disso. Muito obrigado, obrigado pela visita. É um prazer tê-lo aqui. Sucesso! Fala Carlão não para, gente. A gente está hoje aqui na sede da Premix em Ribeirão Preto. Carlão, muito obrigado por ter vindo. Quando vier para Ribeirão Preto, Premix é uma casa de portas abertas para você aqui. Obrigado, querido. Seguinte, a gente está numa fase aí da campanha nova da Asbrã no ar. Eu acho que é importante. A Asbrã mudou de patamar, né, Daniel? É, eu acho que a Asbrã foi muito bem. Fizeram uma base muito boa, né, ao longo do... Desde a sua fundação e chegou no momento agora de, vamos falar assim, construir um pouco mais de parede. Então, a base foi bem feita. E essa campanha, ela é sensacional, né? Eu acho que ela traz a importância do sal mineral no ganho financeiro do produtor. E a gente sabe que sem comida, sem boia, não tem boi que vai pra frente. Isso aí, gente. Esse Fala Carlão, direto de Ribeirão Preto, vai ficando por aqui. É isso aí. Esse Fala Carlão com Matheus Witzler vai ficando por aqui, direto de São Paulo. E a conversa é internacional. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos amigos aí. É isso aí. Um forte abraço a todos. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Falei aqui com o Márcio Parisotto, esse Fala Carlão especialíssimo. E só pra lembrar, vocês já sabem, com o Bradesco, o agro é muito mais negócio. E aí E aí E aí E aí E aí